E o Augusto Nunes resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa do senador Randolfe Rodrigues de Pevate. Vamos dar uma olhada no que disse o Augusto Nunes aí, sem mais enrolação. Se fosse o Bolsonaro, eu teria de resistir à tentação de fazer o que o... de encontrar uma saída que foi desenhada aí pelo Zé Roberto Guzzi. Apareceu uma cobrança desse tipo. Se você tem 72 horas para explicar isso, isso é mandar andar, mandar andar. É verdade, o Augusto Nunes mandou muito bem aqui, né? Ficam querendo cobrar o capitão isso, cobrar aquilo. Manda andar, não tinha nem que ficar dando atenção, né? Vamos ver o que ele falou aqui na sequência. Vamos fazer o seguinte, a hora que eu tiver tempo para isso aí eu respondo. Agora eu estou mais ocupado. Esse Randolfe Rodrigues, eu repito, é um cafetão de vacina. É o DPVAT, né? O Augusto Nunes, a gente já conhece ele, ele fala tudo mesmo, sem papas na língua. E é isso aí. Cafetão da Covid, é isso que ele é. Ele passa o dia inteiro lá no Supremo, ou dando entrevistas ridículas, porque a voz de castrato não ajuda ninguém. E agora vem e quer continuar transformando em cabo eleitoral, tentando transformar em cabo eleitoral, o vírus chinês. É isso que ele faz. O vídeo está disponível aqui no Insta, né? Para quem tem aí, é Liberdade Direito, esse perfil que é muito bom. Tem vários vídeos bacanas e as pessoas estão comentando aqui, né? O Claudio Corretor01 disse, voz de castrado, hashtag Bolsonaro reeleito. Vou deixar uma curtida aqui. Aí embaixo, a Ana Reja Reja disse, fora Randolfe Rodrigues. Mulher inteligente, a Ana Reja Reja. Aí embaixo comentaram aqui, né? Sandra Rick Seard. Em 2022, ele terá o troco. Bolsonaro em 2022. Então está todo mundo aí desejando a reeleição do Bolsonaro e dizendo, fora Randolfe. Aí vou deixar a curtida aqui, né? E vou deixar aí o like para todo mundo, né? Afinal, até o Alessandro disse, voz de castrado foi a melhor. Então é isso, pessoal. O Augusto Nunes, ele resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa do Randolfe Rodrigues. Agora a questão é, você concorda com o Augusto Nunes ou você discorda? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. E se você tiver Insta, né? Pode estar acompanhando aqui o Leo Tia Vlogs. Aqui eu estou trazendo algumas postagens aí também sobre a direita, sobre o Bolsonaro. Então aqui eu vou dar o apoio também, né? Se você apoia o Capitão Bolsonaro, aí segue aí. Se não fica aqui no YouTube, aqui no YouTube tem vídeo todo dia também, né? Muito obrigado, comenta sua opinião aí e até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente está de volta.